Essa é a California Closet do Shopping Lash Center, essa é a loja que tá esperando pela planta do seu apartamento. Mais que isso, pela inscrição de tudo que você tem na sua casa e que precisa colocar. Pelas medidas pra gente poder fazer um projeto que é um arraso. Gente, o projeto deles, vem cá, não faz com que você perca espaço de nada. Quando eu falo que tem um aproveitamento de espaço, eu fico pensando, ah, igual a todo mundo. Não, eles calculam o tamanho das camisas, a quantidade que você precisa pôr, a quantidade de caixas que você tem pra guardar, a quantidade de joias que você tem, inclusive com chave magnética, eles calculam exatamente o que você tem pra que você tenha tudo organizado. Mais que um armário, você tem organização e arrumação do seu armário para sempre. Isso vale muito, mas aqui isso tudo tem um preço muito convidativo, não é, Nauberto? O nosso preço não é só que é super competitivo, é um preço que a gente considera extremamente justo. E aí tá, o fundamental é, vai no mercado, faz uma comparação, analisa. Custo de metro quadrado? Vai fechar aqui. Com certeza. E olha, você tem a possibilidade de fazer o closet, você tem a possibilidade de fazer armários, porque eles têm muitos fechamentos, portas articuladas, portas de correr. Temos uma promoção, é a última semana da promoção, então quem perder agora perdeu mesmo. Promoção de portas lisas, um vidro e dois vidros, é só essa semana. Faço a preço de custo, a gente veio o mês inteiro fazendo, foi esvaziando o estoque de portas, é a última semana que a gente faz. Quem fala assim, ah, mas como é que eu sei se é preço de custo mesmo? Eu mostro a nota fiscal do fornecedor. Você viu? Porta, um vidro, dois vidros e lisa. E gente, tem acabamentos maravilhosos, tem vários tipos de closets, venha pra cá, acredita no que eu tô te falando. Aqui no Larcente vamos estar abertos, final de semana, segunda-feira de carnaval vamos estar abertos, tem que vir e fechar o negócio, porque até dia 28 do 2, não fechou, o preço virou. Vamos falar em preço? Vamos, claro, o que você quer? Um closet como esse daqui que é enorme. Esse daqui é um super grande, 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 são três armários cheios de gaveta, você tá vendo esse daí, do jeito que tá, com todos os acessórios, 650 de sinal, mais seis pagamentos de 530. Gente, isso tudo é um big closet, então pode vir pra cá e aproveitar, ele vai estar te esperando no Shopping Larcente, primeiro piso, e tem também na Gabriel Monteiro da Silva. 653, quase esquina com a Avenida Brasil. Aqui no Larcente, telefone? 3611-3381, e fundamental, entrega em até 15 dias, você tá com o armário instalado na sua casa, ou se for na praia também. Não perca tempo, vem pra California Clothes, é 10, corre!